Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, estamos aqui no site da Blizzard, porque eu quero mostrar pra vocês quais vão ser as recompensas pra quem comprar o ticket da Blizzard, da BlizzCon, que vai acontecer agora em novembro, e também quem vai participar da BlizzCon, quem vai lá pros Estados Unidos. Bom, como vocês sabem, pra quem compra e pra quem participa da BlizzCon, acaba recebendo alguns itens exclusivos de jogos da Blizzard. Então eu vou mostrar aqui pra vocês e a gente vai ler junto. Itens de bônus dos jogos da Blizzard 2017 a caminho. A Blizzard postou há duas horas isso aqui. Bom, então a gente pode ver aqui que na capa a gente já tá com o Winston, que é um dos mascotes aí do Overwatch, um dos heróis mais queridos. Então dessa vez não vai ser o Bastion, porque eles não iam fazer uma nova skin do Bastion, né? Dessa vez vai ser o Winston. Então vamos ler junto aqui. Em toda BlizzCon, nós damos um monte de itens de jogos aos participantes e detentores do ingresso virtual como forma de agradecimento à comunidade de jogo mais épica do mundo. Os jogadores de World of Warcraft já estão circulando por Vento Bravo e Orgrimar, que eu não conheço porque eu não jogo World of Warcraft, com suas novas montarias da BlizzCon. E a partir de hoje, os jogadores de Overwatch e StarCraft também poderão participar das comemorações. Dê uma olhada nos itens que você vai ganhar nos seus jogos favoritos da Blizzard por comparecer à BlizzCon 2017 ou por comprar o ingresso virtual. Bom, no Warcraft, como a gente já percebeu, a Blizzard falou ali já que eles já estão usando essas novas montarias. Então tá aí, se você joga World of Warcraft e gosta disso aqui, você pode comprar o ticket virtual, acho que custa 140 reais, se eu não me engano, e você recebe esse item aqui, além de todos os outros. Bom, no Overwatch a gente recebe o visual do Winston, que é esse visual azul escrito BlizzCon na frente. Cara, eu gostei dessa skin, eu vou ver se ela tá dentro do jogo depois pra mostrar pra vocês. Com o poder da ciência, o Winston se teleportou para BlizzCon 2017 e montou um visual especial para celebrar a ocasião. Muito legal aí a skin do Winston, vou abrir aqui grande pra vocês. Tá aí então a skin do Winston, muito legal, muito bonita mesmo. Eu gostei, se eu tivesse dinheiro, eu compraria a skin dele, se alguém quiser me doar aí 140 reais, pra mim ganhar a skin do Winston, fica à vontade. Bom, no StarCraft também tá dando visuais de sucata. E no Heroes of the Storm, uma montaria porco-navalha do Nexus. Ah, e lembrando também que tem o Diablo 3 e o Hearthstone, né? Diablo 3 tem um mascote aqui. E no Hearthstone, um presente misterioso. Uma Golden Legendary. Legal. Bom, vários itens não estão disponíveis ainda, ok? Mas, se eu não me engano, a do Overwatch, se você comprar já tá disponível. Eu vou dar uma conferida ainda. Bom galera, tô aqui dentro do jogo então. Então, está aqui o novo Winston. Até tirei a HUD, mas não dá pra girar ele. Esse aqui é a nova skin do Winston da BlizzCon. Então, já tá disponível aqui pra você que comprou o ticket. É só comprar a parte da bolsa de brindes da BlizzCon. Você compra lá o ticket no site, que custa 140 reais. E você tem esse magnífico Winston aqui, exclusivasso. Exclusivasso, porque nunca mais vai ter só esse ano. Bom, então é isso aí galera. Deixo vocês aí com o Winston aqui no jogo, essa belezura. Então, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos do canal. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o Ait e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho